Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo, tô criando essa série quando eu quero falar sobre alguma coisa sem necessariamente mostrar o Photoshop, mas falar de coisas relacionadas ao mundo da arte em geral vou fazer esse vídeo de óculos, mas sem nenhum motivo relevante, só porque eu tenho um roteiro muito grande aqui eu queria lembrar de tudo e eu vou ter que olhar algumas vezes aqui pra minha tela mas hoje eu queria conversar então sobre uma coisa que eu penso e debato muito comigo mesmo que é sobre a popularização das redes sociais, de como que o algoritmo do Instagram, principalmente mas também de todas as outras, foram moldados pra atingir o máximo de pessoas possíveis independente do que ela produza, recentemente assistiu o documentário O Dilema das Redes que fala exatamente sobre esse propósito do vício em fazer com que ficamos mais tempo possível coletando informações nesses aplicativos, e saber disso realmente me dá muito medo existem até outros documentários que mostram sobre como os direitos de condições mudaram ao longo da história dessas redes sociais e como que hoje em dia eles conseguem realmente e têm a liberdade de captar alguma informação nossa isso daí tá tudo muito claro e a gente aceita do mesmo jeito eu lembro do meu primeiro curso de informática quando eu tinha 12, 13 anos mas eu aprendia muito sobre Word, Excel, ferramentas básicas do Windows mas hoje em dia eu percebo que muito mais importante do que isso e que deveria realmente existir dentro das aulas, dentro das escolas seria um curso preparatório pra se tornar um bom usuário nesse mundo virtual isso daí iria desde não cometer ou não cair em algum tipo de fraude nos sites de vendas e até mesmo no seu profissional conseguindo vender o seu serviço mas enfim, não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas sinto como que tudo isso daí atinge a cabeça do artista que é o profissional hoje em dia que necessariamente precisa estar dentro das redes sociais claro que existem várias outras maneiras de divulgar o seu trabalho mas pra quem necessita captar o máximo número de pessoas, as redes sociais é o melhor lugar mas nisso eu ando vendo muitos stories de pessoas vendendo algum curso e dizendo que ficaram milionárias e eu fico me perguntando, será que elas realmente ficaram milionárias? e se ficaram? Será que não foi vendendo o seu próprio curso? será mesmo que é preciso investir tanta grana promovendo algo enquanto você tem uma ideia muito grande que vai deixar qualquer um milionário ou qualquer perfil engajado com muita facilidade realmente eu não posso falar se ela oferece ou não algum conteúdo importante, mirabolante porque eu nunca fiz nenhum curso desses mas pra mim parece muito óbvio de perceber que nada disso é real e no momento que eu percebo que nada disso é real também começo a pensar na irresponsabilidade dessas pessoas de fazer praticamente uma lavagem na cabeça de quem precisa se dedicar e não encontrar alguma fórmula mágica, rápida e fácil e disso tudo agora voltando pro artista principalmente pra quem tá começando porque vai ficando cada vez mais difícil da pessoa se conhecer, dela criar confiança e dela perceber também qual que é o verdadeiro propósito que é criar, produzir, se divertir, conhecer pessoas, lugares, histórias e isso daí com certeza leva muito tempo e realmente quero acreditar que algum dia vamos conseguir conciliar a arte com o marketing mas pra que isso aconteça nós temos que no presente segurar e prevalecer a arte porque aliás do marketing ser muito mais forte ele também sempre foi utilizado de maneira super agressiva a ponto de enganar várias pessoas e até a si próprio você precisa estar sempre postando, você precisa estar sempre aparecendo mas muitas vezes você nem tá afim disso tudo eu fico até mesmo perdido a pensar que talvez a pessoa que sorri por 5 segundos nos stories já tá ficando acostumada de sorrir somente por esses pequenos momentos durante todo o seu dia porém muito mais perdido de apenas pensar em deixar meu trabalho ser levado pelo marketing sem antes ter uma qualidade o autoconhecimento não é o que torna um artista, um grande artista mas com toda certeza é um bom começo perceber que tudo leva um tempo e de que o seu vai ser demorado não te torna mais burro que ninguém pelo contrário, só mostra o quão frágil é a pessoa que fala como se tudo fosse fácil então antes de tudo isso, a conclusão eu quero deixar com vocês deixa aqui nos comentários o que vocês acham mas pra mim duas coisas são certas a primeira delas é que quem não produz vira crítico e a segunda é que se você for o melhor de alguma coisa ou algum lugar sai correndo porque ali você não vai aprender mais absolutamente nada eu espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva, se proteja e até a próxima tchau 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 tchau